Eita, meninas, reserva aquela estilizada, presbita o PC, sucesso José Bonfá Falei de amor e você não entendeu, até brigou, mas nem jogou fui eu Ela que pra você era só diversão, uma noite qualquer, jogo de sedução Eu me entrei, entrei de coração, não sabia eu que ali morava dor Cuidar amor de quem não deu valor, por isso estou nessa situação Cuidar amor de quem não deu valor, por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa a inação, aumenta esse som, só a manda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa a inação, aumenta esse som, só a manda me faz lembrar E no final desse filme, eu já sei, ela não vai voltar E no final desse filme, eu já sei, ela não vai voltar César, vagar e estilizada, presbita o PC, sucesso José Bonfá Bora de interceder Além de amor e você não entendeu, até brigou, mas quem chorou fui eu Eu me entrei, entrei de coração, não sabia eu que ali morava dor Cuidar amor de quem não deu valor, por isso estou nessa situação Cuidar amor de quem não deu valor, por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa a inação, aumenta esse som, só a manda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa a inação, aumenta esse som, só a manda me faz lembrar E no final desse filme, eu já sei, ela não vai voltar E no final desse filme, eu já sei, ela não vai voltar E no final desse filme, o rusho do PC, seu olhoặt Eu já sei, ela não vai voltar Por isso que eu terei, eu já sei, ela não vai voltar Legenda por Sônia Ruberti